E o Jornal do Estado desta sexta-feira começa com o registro de ameaça de morte e ataques transfóbicos sofridos pela deputada estadual Linda Brasil, do PSOL. O ataque a parlamentar foi feito por meio de endereço eletrônico encaminhado para a Casa Legislativa. A polícia já investiga o caso, que vem sendo considerado um atentado contra a democracia sergipana. Foi para o endereço de e-mail da Escola Legislativa, órgão vinculado à Assembleia Legislativa de Sergipe, que as ameaças foram encaminhadas. O foco era a deputada Linda Brasil. O e-mail foi enviado no dia do orgulho LGBTQIA+. O conteúdo pesado, com detalhes do que seria feito caso a deputada não renunciasse ao cargo. Linda foi ameaçada de morte. Além da ameaça, a minha pessoa, da ameaça física com o assassinato, tiro na cabeceira, traz detalhes necluéis de como seria, ele também ameaça a instituição democrática, a própria Assembleia Legislativa, porque ele disse que depois de me assassinar iria tocar fogo no meu corpo e em toda a lese. Você vê que tem um teor neofascista de terrorismo. A deputada optou por não divulgar o conteúdo completo do e-mail. Na carta de ameaça, o autor se refere a Linda Brasil com termos no masculino. O conteúdo é semelhante ao de ataques feitos a outras parlamentares no país. É muito perverso, é muito cruel todo o conteúdo. A gente não divulga, porque é uma das táticas dessas redes de discurso de ódio na internet, de propagar esse tipo de discurso, porque infelizmente algumas pessoas compactuam, não com o assassinato, mas com a deslegitimidade da minha condição, da minha identidade de gênero na sociedade. Diante do teor desse e-mail, é muito parecido com outras ameaças de outras deputadas parlamentares, principalmente defensoras dos direitos humanos e da esquerda, que receberam anteriormente. Até o nome da pessoa que eles usam, do destinatário, é o nome da mesma pessoa que outras deputadas receberam. Linda Brasil é a primeira mulher trans deputada estadual em Sergipe. Também já foi vereadora por Aracaju. Além dela, os colegas de parlamento receberam um e-mail que pedia posicionamento contra a parlamentar. Alguns deputados reagiram. Quero aqui me solidarizar com a deputada Linda Brasil, outros deputados que foram receber um e-mail, na verdade, um institucional na Assembleia, com ameaças, inclusive a sua integridade física, a sua honra e a sua moral. Quando um deputado é atingido desta forma, toda Assembleia é atingida e toda a sociedade sergipana por consequência. Pelas redes sociais, a deputada Lidiane Lucena pediu que a polícia identifique os criminosos envolvidos no caso e prestou solidariedade à Linda Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa se pronunciou através de nota. Jefferson Andrade citou que o caso foi encaminhado ao Gabinete de Segurança Institucional e à Diretoria de Justiça da Casa. Lembrou que a ameaça é um atentado contra a livre e soberana ação política e legislativa da função de deputado, à democracia e ao Estado de Direito. A polícia ainda não identificou o autor das ameaças. O caso está sendo investigado pelo Complexo de Operações Especiais, o COP, que já abriu o inquérito do fato. A parlamentar recebeu apoio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e pede o envolvimento da Polícia Federal no caso. Estou confiante agora com incentivo, com apoio do Ministro dos Direitos Humanos e com toda a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança do Estado. Eu vou me reunir com o secretário, João Eloy, para a gente ver algumas medidas cabíveis de proteção, porque é muito grave. E a gente fica com receio, por mais que seja um grupo nacional, mas a gente sabe que esses grupos têm células em vários outros estados. A gente não sabe quantos deles estão aqui em Sergipe, sabe? E pelo TO da carta, ele sabe detalhes muito específicos da minha atuação parlamentar. Obrigado.